Fala galera que acompanha o canal Carrapato Games, tudo bem com vocês galera? Aqui comigo está tudo bem, graças a Deus. Bom, primeiramente eu vou agradecer a todos os novos inscritos, muito obrigado pela confiança, sejam todos bem-vindos. Se você não é inscrito, já se inscreva no canal, ativa o sininho para você acompanhar todos os vídeos que eu trago aqui para o canal, tá bom? Bom galera, para quem acompanha a minha fanpage, sabe que eu estive passando por alguns problemas técnicos, tá bom? A minha placa de vídeo tinha morrido, né? Estava morta, só que eu ouvi aí uns tutoriais meio loucos aí na internet e eu acabei tentando ressuscitar a minha placa de vídeo e finalmente eu consegui ressuscitar ela, tá bom? O que eu fiz galera? Eu superaqueci o processador com um secador de cabelo, é isso aí, isolei com papel alumínio todo o restante da placa, deixei só o processador da placa de vídeo para fora, E superaqueci por 5 minutos, bom, dizem a teoria que eu acabei crendo, que fazendo isso o processador volta a funcionar, né? Então eu fiz isso, funcionou e aí eu estou trazendo de volta mais tutoriais para vocês, tá bom? Então, graças a Deus, os tutoriais que eu tenho já no canal, eu já posso ajudar muita gente e sempre que eu trago um tutorial novo, esses tutoriais eles duram por muito, mas muito tempo, então não são tutoriais que com o tempo eles expiram, com o tempo não param de funcionar, não. Todos os tutoriais que tem aqui no canal do Carrapato Games, eles funcionam e dão certo para todo mundo por um bom tempo, tá bom? Então hoje galera, eu vou trazer um tutorial diferente, um tutorial rápido e objetivo, então eu vou trazer bastante tutorial objetivo para o canal, tá? Com título objetivo e quem estiver procurando aquilo, só aquilo, vai encontrar aqui no canal, tá bom? E o tutorial de hoje, eu vou trazer para vocês, como passo a passo, como desbloquear os núcleos do processador, para quem sabe, sempre quando você formata o Windows, o Windows ele por padrão, ele não usa todos os núcleos do processador, mas aqui nesse tutorial, eu vou ensinar a desbloquear os núcleos bloqueados do seu processador, tá bom? Então eu espero que você goste, já deixa o like no vídeo, porque o like ajuda muito o canal a crescer e faz o YouTube entender que o meu tutorial, que o meu vídeo é importante para mais pessoas, então ele torna os meus vídeos mais visíveis, tá bom galera? Então roda a vinheta e até daqui a pouco. Voltando galera, então vamos lá, eu vou deixar na descrição do vídeo, o link para baixar este programa, que é o Unpark CPU, não sei falar inglês, então vocês me desculpem, para quem já acompanha o canal do Carrapato, sabe que o Carrapato não sabe falar inglês, então vamos lá, é só abrir aqui, galera, vai vir um arquivo em RAR, vocês extraem ele, vai abrir essa pastinha aqui, é só vocês abrirem aqui o programinha, e eu como eu não fiz, eu formatei faz uns 3 dias e não fiz esse procedimento, eu estou fazendo agora, e eu vou mostrar para vocês que funciona, tá bom galera? Então vocês clicam com direito, aqui no ícone executável, coloque executar como administrador, e aqui galera, vocês vão colocar para checar, tá bom? Então, check status, é isso aí galera, então aqui, vamos lá, aqui ele já checou, e ele já está me dizendo que eu tenho 3 núcleos do meu processador bloqueados, tá? Ó, parquete, bloqueados, e aí o que eu tenho que fazer? É só você colocar aqui ó, um parque all, fez isso galera, é só esperar, que ele já vai mostrar aqui os 3 núcleos desbloqueados, tá bom? É isso aí ó, já desbloqueou meus 3 núcleos, e o meu processador agora está trabalhando 100%, com todos os núcleos a trabalho, tá bom? Então é isso galera, o tutorial é bem rápido, bem simples, como eu disse, é, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para acompanhar os novos vídeos, e aí, é isso aí galera, tamo junto, valeu e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintal